É isso aí galera, estamos de volta com o Enferma ou Seu Condição para a gente mostrar todos os poderes do jogo E o poder que a gente vai mostrar agora é o poder do vídeo A gente pode drenar o vídeo sempre que tiver essas antenas grandes, nas pequenas não, só nas grandes mesmo Então vamos lá, vamos mostrar alguns itens desse poder Uno normal, só que você consegue subir um pouquinho mais e ficar mais tempo flutuando como eu mostrei aqui para vocês Vamos lá, ele sobe um pouquinho e te deixa um pouco mais de tempo flutuando E você pode ir para o lugar que você quiser, ele não cai rápido Lembrando que essa antena pequena não te permite drenar o poder do Neon Vamos lá, a bola te permite voar mais rápido Você pode subir parede ou você pode simplesmente ir voando em linha reta Ele te permite dois voos e aí você precisa encostar em alguma coisa para poder voar novamente Olha só, chegamos aqui, aqui tem como drenar de novo, eu não vou drenar ainda Porque eu quero mostrar outros poderes para vocês Esse daqui é a espada, que é o quadrado, que você pode destruir algumas estruturas E se você pula e coloca o quadrado, ele dá essa explosão de vídeo muito bacana O R1, ele lança os foguetes teleguiados E o L1 te deixa invisível por alguns instantes e cria um anjo que vai ficar te protegendo E atacando os inimigos, enquanto você está atacando ou sendo atacado A mesma coisa com o R1, o L2 do Semira E com o R2 você atira Ele gasta um pouquinho, só que ele é um tiro metralhadora Então ele é bem mais eficiente do que os outros E como sempre, para drenar é só apertar o botão do meio do controle E aí você tem de volta todos os poderes que você tinha antes Bom galera, vamos finalizando mais um vídeo Esse foi mais um vídeo rápido, que a gente vai fechando por aqui Se você está curtindo, se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri